No recanto onde eu moro é uma linda passarela O carejó canta cedo bem pertinho da canela Eu levanto quando bate o sininho da cavela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com gordadela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no terreiro, papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, é de botinha e de chinela Se na vossa fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a cubutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gêmea é bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na duela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lambre em linha, no algodão e na planela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lambre em linha, no algodão e na planela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os tizadinos Que a vida lá fora me proporcionou